O Santuário Basílica Sagrada Família tem um cuidado especial com a nossa comunidade e, por isso, se dedica com zelo aos projetos sociais e às doações destinadas a eles. Dessa forma, as doações devem ser feitas somente nessas contas oficiais e no CNPJ do Santuário Basílica Sagrada Família, que aparecem na sua tela. O Santuário Basílica não solicita doações ou depósitos por meio de telefonemas ou cartas. Para mais informações sobre as contas ou sobre como fazer a sua doação, entre em contato pelo telefone 62-3942-4267 ou pelo WhatsApp do reitor Padre Rodrigo de Castro no número 62-993-110442.